Oi Bruna, oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Deise, eu tenho 54 anos e sou aqui de São Paulo. A minha história é um pouco diferente das histórias que eu estou vendo aqui no Face, no grupo. São histórias lindas, assim, das meninas, dos rapazes, que há algum tempo já se dedicam à confeitaria. Eu, na verdade, nunca fui confeiteira, eu trabalhei por 32 anos numa empresa privada e me aposentei o ano passado. Quando eu me aposentei, eu pensei, o que eu vou fazer da vida? Eu preciso fazer algo que me dê prazer e que eu goste de fazer. E sempre gostei da parte de confeitaria, sempre gostei de cozinhar, doce, salgado. Pra mim era muito prazeroso fazer as coisas e ver as pessoas comendo e sentindo prazer daquilo que você fez, achando bonito. Então, eu sempre te acompanhei aqui, Bruna. E eu comecei a me apaixonar pela confeitaria, pela forma como você transmite os seus ensinamentos. Você não tem medo de passar aquilo que você sabe. Você é muito dedicada, ensina com muito amor, muito carinho. Então, isso tem feito eu me apaixonar cada vez mais pela confeitaria. Eu me aposentei o ano passado e, na verdade, eu adquiri dois cursos seus, só que eu não consegui me dedicar totalmente, porque o meu pai ficou doente e eu tive que me dedicar a eles, aos meus pais, em questão de médicos, de cuidados. Então, eu coloquei como meta pra esse ano pegar firme e começar a me dedicar, porque eu preciso ocupar a minha mente. Eu preciso agora, eu quero fazer algo que eu sinta prazer e que eu goste de fazer. Não que eu não gostasse de fazer o que eu fazia, mas era muito estressante. Então, eu preciso não só pela parte de ocupar a minha mente, mas também pra tentar ter uma fonte de renda também, né? Como um complemento da minha aposentadoria. Então, eu tô aqui agora, concorrendo à vaga. Eu sei que eu talvez não seja, assim, o perfil exatamente que vocês queiram, porque eu não trabalho com a confeitaria ainda. Mas não custa tentar, né? Nessa vida, eu já tentei uma vez participar de algumas aulas, também não fui sorteada, mas não tem problema. Eu acho que nessa vida o que a gente não pode é desistir dos sonhos. E eu tô aqui pra tentar essa vaga. Tanto pra vaga, quanto pra passar uma tarde com você, que eu acho que vai ser muito legal, muito divertido e muito conhecimento. Então, Bruna, desde já eu te agradeço a oportunidade. E tamo aí, vou aguardar. Quem sabe dá certo, né? Tá bom? Obrigada e um grande beijo pra você e pro Fernando, tá? Tchau, tchau.